No Vale do Aço, ações de vandalismo, como por exemplo o furto de cabo e fio elétricos, estão deixando algumas regiões de Ipatinga no escuro. Esses materiais são caros e muitas vezes trocados no mercado clandestino. Aí, parte do dinheiro público que deveria ser investida em melhorias tem de ser empregada para consertos e reparos. Em cada poste de energia para os ladrões, uma oportunidade. Geralmente, os criminosos querem o cobre e o alumínio, materiais utilizados na rede elétrica e que tem alto valor no mercado. De acordo com a prefeitura de Ipatinga, os furtos de fiação elétrica custam aos cofres públicos uma despesa de 15 mil reais por mês, dinheiro que poderia ser investido em outras áreas. Poderia estar sendo investido na saúde, na educação, manutenção de áreas de lazer, mas infelizmente está sendo destinado a reposição de materiais e cabos elétricos furtados. Quando que vocês detectam que o lugar, o local onde está faltando a luminária, a iluminação, foi furtado? Geralmente, algumas pessoas usam o portal da GEMIP, que fica no site da prefeitura municipal. Alguns casos também a gente consegue identificar quando a luminária não está acendendo, as vias ficam escuras, impedindo o tráfego de pedestres de forma segura. Tem pessoas também que ligam para a gente, informando que há necessidade de manutenção, os próprios moradores nos informam e a gente tenta acompanhar também e ver onde há necessidade de manutenção. Os furtos de cabos elétricos são mais recorrentes nas rodovias que cortam o município. De acordo com a prefeitura, somente nos últimos 12 meses foram gastos aproximadamente 180 mil reais com a reposição dos materiais furtados. A Amanda explica que esta é a razão de muitas vezes as pessoas perceberem avenidas e ruas com as lâmpadas desligadas. A manutenção nos postes de iluminação pública é feita a cada seis meses, mas quando os cabos são furtados, a urgência de reparo é maior. Para que ligue para o 190 imediatamente, para que a polícia tome as devidas providências e em seguida entre em contato com a gente, informando onde foi feito o furto, para que a gente possa entrar com a nossa manutenção o mais rápido possível. Como que ele pode solicitar essa manutenção? Tem algum site, algum telefone? Tem o portal GEMIP, dentro do site da Prefeitura Municipal de Patinga. É muito fácil o acesso, é autodidático, bem fácil de acessar e simples. O site da Prefeitura de Patinga é o www.ipatinga.mg.gov.br e aparece para você no seu televisor www.ipatinga.mg.gov.br e a administração municipal orienta que, caso alguma pessoa presencie os furtos, denúncias anônimas podem ser feitas pelo 190, que é o telefone da Polícia Militar. A nossa equipe em Patinga procurou a polícia, mas até o momento não teve retorno para falar sobre esses furtos. A gente vai ver o telefone da Polícia Militar. A gente vai ver o telefone da Polícia Militar. Obrigado.